Versão Brasileira JG Dublagens Socorro cachorro, bate aqui na porta Legal, fica perto do aeroporto Olá senhora Sua casa ruim Olha o cachorro de novo Não, não, de fantasma não Pega fogo Fantasma de pega fogo O que vai tomar nesse zóio, cara? Passarinha Minha pipoca Olha isso, cada um não dizer ele tá É a melhor parte Será que ele tá bem? Ele é um zumbi pirata? Não, tô falando do Tom Ele tá bem Minha casa que eu comprei Parece uma casa linda E aí meu chapa Quinta pega Não dá nada Só meus amigos São muito idiota Que eu não... Eu vi que eles são Néquilas despestas Que eu não... Mas eu arrumei uma casa Meu Deus Por quê é amor... Porque eu não sou se alexa Ratas fantásticas Ratas fantásticas Waterbly, Watersplitter Parabado 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 Barco assombrado Barco assombrado Anovinho assombrado Você vai fazer saudade, não pegue outra comida, senão você vai ficar de cartilho. Tira esse quadro. Isso não é um botão, isso só é um quadro. Isso, tudo que eu planejei era um robô. Tom, é, cadê o Tom? Eu não sei onde está. Parece que ele dá babacagem, né? Ah, tá bom. Olha, botões. Não, 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 aperta. Uh, botões? Eu adoro botões. Não, não, não. Vocês estão ativando tudo. Ei. Não, 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 não. Vai estragar na minha casa. Para, para, para. 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 Para, ai, ai, ai. Fogou, fogou. Por aqui, para apertar, apertar, apertar. Ai, não. Não. O que sabe esse botão? Não. Aperta. Minha cara. O. 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 O que está vendo no meu. Quem quer tomar o sorvete? que menino é de você vem vou uma casa por favor não sei quanto dinheiro você quanto dinheiro você tem hoje porque você não me coloca lá em cima de mim ficar picles tá bom obrigado alô prefeito desculpa esse não é o telefone isso é banana alô senhor prefeito eu já volto lá ele não tá rindo muito estranho assim eu tô na banana ah tudo bem minha casa vai ser muito boa pera que mergulhoso o que é olha é o tom eu acho que ele tá muito solitado o que é o tom o que você tá falando aqui isso é o que você precisa o que é isso torte ok você me pegou eu só queria te mostrar uma coisa bem assim o que você vai agora isso o meu chapéu o que você pensa que eu queria fazer uma coisa é robô eu sou emotífero agora olha que O que está acontecendo aqui? Eu acho que ele está muito bravo. O que está acontecendo aqui? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha só, meu nome é agora. Vocês são amigos? Não, nunca precisaria de amigos se eu tenho isso. Eu sou invencível. Ei! Pega isso! Cala a boca! Tom! Não, minhas coisas! Visualização... Até mais! Até mais! Até mais! Amigos! Ai! O que está acontecendo? O que é isso? Ai! Isso foi pelo meu negócio! Isso foi pela minha... Isso é pela minha casa! Pode parar com isso! O que é isso? Posso tentar? O que é isso? O que é isso? Eu... Então, cadê o Tom? É... Agora vocês são até mais, felos amigos! Ei, Sr. Lácido! Eu não sou seu amigo! isso isso é um vigoroso meu braço pode meu robô meu braço meu robô eu louvaria a deus nosso robô episódio acabado eu vou apagar as minhas coisas aqui ei, tudo bem, não tá falando pode colocar as coisas ali é a videoj que eu sou muito bom é muito bom nossos amigos pode ser uma festa isso aqui não você pode ficar aqui você pode abrir o refrigerante pra mim? eu não sei abrir o refrigerante mas eu sei abrir como assim você sabe abrir? é simples com as coisas assim adeus tudo bem né? né? eu não sei o que eu quero dizer